Rodrigo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, a vaga como dupla de Valisson Maia deve ficar com Ryan. Porém, Matheus Mancini, que foi titular em apenas uma partida pelo Criciúma, justamente contra o Ceará no 1 grau turno, também está disponível. O Criciúma terá, ao menos, outro desfalque. O atacante Igor está emprestado ao Tigre pelo Ceará e há a cláusula de que ele não pode jogar contra o Vozão. Agenda do Tigre. Veja também.